Vários abandonam, né? Só faltou aquela de fé Que dizia que amava nas madrugadas Só sobrou nós, pois é Sua mãe mó guerreira é Que sempre se manteve de pé E nós sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô Vindo na cadeia visitar você agora Todos os dias eu sei que só a senhora chora E aí, velhinho, sabadão tá chegando Cujumbo vou te visitar, saber como cê tá Não tá sozinho Sexta-feira na madrugada eu tô batendo Pode pôr na voz tromba Pode falar DJ, DJ, W, porra Vários abandonam, né? Só faltou aquela de fé Que dizia que amava nas madrugadas Só sobrou nós, pois é Sua mãe mó guerreira é Que sempre se manteve de pé E nós sempre ajudava Ela sempre te alertou Mas você nunca escutou Porque o dia sempre faltou Tava atrás da melhora Melhora pra quem faz favor Agora olha só onde eu tô Vindo na cadeia visitar você agora Todos os dias eu sei que só a senhora chora E aí, velhinho, sabadão tá chegando Cujumbo vou te visitar, saber como cê tá Não tá sozinho Sexta-feira na madrugada eu tô batendo Pode pôr na voz tromba, te tromba E aí, velhinho, sabadão tô chegando Cujumbo vou te visitar, saber como cê tá Como cê tá Não tá sozinho Sexta-feira na madrugada eu tô batendo Pode pôr na voz tromba, pode falar DJ, DJ W, porra Gelança, funk, épica Moleque que predomina No Youtube, caralho, é terrorista No Youtube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado Tchau Tchau